Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e deixe de autoconhecer se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece nesse mercado e deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que o Marcola está fazendo aqui é algo relevante para você, certo? E também você me ajudou pra caramba, né? Pô, dá um likezinho aí, não custa nada, tem um jeito isso. Vamos aí ao vídeo, pessoal, bora lá. Toda vez que eu falo com vocês a respeito da nova ordem mundial ou desse controle que está por vir, eu me refiro a um órgão estruturado através de camadas que venha a ter um controle da população, mas não um controle que necessariamente venha a obrigar você a tomar cada centímetro de decisão da sua vida. Para que haja esse controle populacional, o princípio de tudo isso, o start de tudo isso é a partir do momento que tenha algum tipo de imposto mundial. Aqui, de acordo com o autor Alexandre Costa, né? Tem alguns livros dele aqui, né? Eu leio bastante coisa dele aqui, só para vocês terem ideia, né? Tem bastante livro dele aqui, só está faltando um, de todos que ele escreveu, que eu emprestei hoje para minha irmã, falei assim, olha, você está com muitas ideias progressistas em sua mente, E, então, eu recomendo a leitura desse livro aqui, que é o Bem-vindo ao Hospício. E, no máximo, o que pode acontecer é você falar, nossa, que porcaria isso aqui. Mas, né? De fato, eu fiz de todo o coração, tentando... E quando eu dou alguma recomendação a alguém, de fato, é de coração, porque eu acredito que isso vai ajudar. Mas, enfim. Então, de acordo com o Alexandre Costa, esse provável imposto, que será o princípio da nova ordem, porque até o momento a gente só está tendo estruturação, 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 e a nova ordem, efetivamente, ela está caminhando, mas ela não começou diretamente. O princípio dela talvez seja marcado por um imposto mundial. Então, quando os países, eles pagarem um imposto que vai ser muito provavelmente ligado ao clima, ligado a algo nesse sentido, algo verde, enfim, talvez essa compensação de carbono já seja isso, de forma indireta, aí sim a gente já pode dizer, olha, chegou a nova ordem, né? Aí já temos a nova ordem. E esses grupos que estão à frente da nova ordem, dentre eles, a gente pode supor qual vai ser o principal. Eu acredito, e o Alexandre também, que será a ONU, ou talvez algum que venha a ser criado, ou talvez algum financeiro, enfim, né? Mas, enfim, toda vez que a gente vê órgãos a nível internacional operando e tomando decisões que afetam todos os países, a gente vê uma sombra daquilo que está por vir, como é o caso aqui, olha. Bancos centrais definirão padrões sobre exposição dos bancos às criptomoedas. O novo padrão limita as reservas cripto entre os bancos a 2% até 2025 e entra em vigor em janeiro de 2025, ou seja, já está programado a proporção e o prazo. Um padrão global para exposição dos bancos aos criptoativos foi endossado pelo grupo de governadores do Banco Central e chefes de supervisão, o GHOS, do Banco de Compensações Internacionais, o BIS. O padrão que estabelece um limite de 2% nas reservas criptográficas entre os bancos deve ser implementado em 1º de janeiro de 2025, de acordo com o anúncio oficial em 16 de janeiro. E é aquela coisa, ué, mas todos os países vão ser obrigados a fazer isso? Todos os bancos serão obrigados a seguir esse padrão? Sim. Sim, ao mesmo tempo que não, né? Sim no sentido de, olha, você faz, mas se você fizer diferente disso, você vai ter sérios problemas. Então, quando a gente segue as determinações da ONU, ou de algum grupo G7, G20, enfim, ou algum grupo que o Brasil faça parte, por exemplo, nós mantemos aí diversos acordos, nós fazemos ao mesmo tempo a manutenção de vários acordos comerciais e de várias ordens que existem aí com outras nações. A partir do momento que nós descumprimos algo, por consequência, vários outros acordos, vários outros combinados, eles passam a não valer mais. Ou, no mínimo, o Brasil acaba caindo em índices de crédito, em índices que dizem do quão confiável o Brasil é para investimento. Então, uma queda de pontos que o Brasil tem em alguns desses índices que tem por aí, pode fazer com que menos dinheiro entre no Brasil. Então, pode não haver uma multa internacional. Olha só que interessante. Se o Brasil não seguir, ou algum país não seguir alguma determinação internacional, ele não vai diretamente pagar uma multa, mas ele vai ter um prejuízo. E que, no fim das contas, é o objetivo da multa. O objetivo da multa é gerar um prejuízo para alguém, para servir de lição para que ela não cometa o mesmo erro. E é justamente, então, a gente não tem declaradamente a multa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem o mesmo impacto de que se a multa houvesse. Então, no fim das contas, já foi estabelecido o quanto de criptomoedas um país vai poder ter, um país não, um banco central vai poder ter, ou, enfim, até os bancos privados vão poder ter, diante do total de sua reserva. E, com isso, eu digo o seguinte para vocês. Eu acompanho o canal Revelar e o canal Geopoliticando, do Jaysson Rosa, e também sou membro da comunidade fechada dele. É o melhor conteúdo que eu já vi sobre ocultismo, nova ordem e vários outros similares. É o melhor, assim, de tudo que eu já vi até hoje. Se você quiser entender como o mundo funciona, as sociedades secretas e tudo mais. E o que eu digo para vocês é, nesse ponto eu acredito que ele errou. Porque ele falou o seguinte, olha, as criptomoedas, gente, né, elas não vieram para ficar. Elas não têm como elas trazerem liberdade para a população, né. Elas, é, isso daí é uma coisa que muito provavelmente vai flopar, vai cair totalmente e tal. E eu penso que as criptomoedas vão ter um papel relevante na humanidade, vão ter um papel relevante na sociedade. Tanto é que eles já estão estabelecendo até os limites ou os mínimos que os bancos vão trabalhar de agora em diante em relação a criptomoedas. Então, se não tivesse essa visão da presença das criptos no futuro, não haveria necessidade de estabelecer leis, determinações ou orientações acerca de como agir diante das criptomoedas para o futuro. Seria uma determinação fantasma para tentar enganar as pessoas? Pelo menos eu acredito que não. Então, diante de tudo isso, a gente vê aí mais uma imagem da nova ordem, mais uma das multifaces da nova ordem aparecendo através de uma grande corporação que não pertence a nenhuma nação e ao mesmo tempo pertence a todas elas e domina todas elas. Mais uma corretora de criptomoedas que vem apresentando aí problemas, meus amigos. Gate.io experimenta lentidão em saques e depósitos devido à manutenção de nó. Nesse momento estamos monitorando o status da conexão de rede de nossos provedores de serviços em nuvem e agilizaremos os depósitos e saques assim que a conexão de rede for estabelecida. Gente, então é o seguinte, a gente já viu aí os problemas que aconteceram em relação a OKEx recentemente, ah, esse negócio aí de travar temporariamente os saques, ah não, foi o servidor que fica lá em Hong Kong, teve os problemas, o processo está atrasado e tudo. Olha, nesse exato momento o mercado das criptomoedas passa por uma imensa crise de confiabilidade, tá? Imensa crise. A Gate, ela está aqui em sétimo lugar em relação às corretoras no ranking com Market Cap. Ela não tem a prova de reserva, né, o Proof of Reserve. Tudo bem que isso daqui não quer dizer muita coisa, digamos que é uma vírgula a mais que indica que ela tem aí as suas reservas, enfim, ou quão ela é confiável, mas a questão é a seguinte, está todo mundo com medo. Esse daqui é o pior momento na história para qualquer corretora de criptomoedas dar qualquer tipo de problema. Então, digamos assim, eu entendo que o mercado está em baixa, que tem dificuldade, que está com menos funcionários trabalhando porque teve que mandar a galera embora, está com menos recurso para poder trabalhar, mas, gente, está o mercado todo desesperado. Se for para dar pau, se for para dar problema, por favor, que não seja nesse momento, se não, você vai... se não, esse negócio que já está ocorrendo de esvaziar a corretora, com a corretora que der o problema vai ser ainda pior, vai ser ainda pior. Daí você vê os problemas se empilhando. Por quê? A corretora apresenta lentidão. Então já fica um monte de saque ali empilhado, um monte de depósito ali que depois o suporte vai ter que resolver. E, por incrível que pareça, o pessoal começa a ver que está com problema, começa a sacar. Começa a sair as notícias, aí vai mais saque ainda. Quanto mais demorar para resolver, mais problema acumula e mais gente vai ficar com medo, e daí sim que o pessoal mete mais saque em cima. Então, isso daí é uma bola de neve que nunca tem fim. E, repito, pior momento para esse tipo de coisa acontecer. Então, olha só, pessoal, em relação ao caso da FTX, o estado do Texas está começando a cobrar a Comissão de Valores Mobiliários Norte-Americana, ou a SEC, a respeito de ter, abre aspas, dormido no volante. Porque, até então, a SEC mostra-se como um órgão tão presente quando se fala de Bitcoin e criptomoedas. Eles estão o tempo todo passando informações e querendo saber o que as empresas estão fazendo. E por que cargas d'água não falaram nada em relação à FTX? Spoiler aqui para vocês. Porque a FTX foi a maior doadora, na verdade, a segunda maior doadora do partido do qual o governo atual norte-americano hoje está governando. E não só a SEC foi a maior doadora, como o Twitter também foi uma das empresas que mais favoreceu o atual governo e o atual partido que está no poder do governo norte-americano. O Twitter também favoreceu o governo que ganhou as eleições aqui no Brasil. Então, no mundo todo, está começando uma espécie de levante para promover determinadas agendas, determinados grupos e determinados partidos que estão alinhados com tais agendas. Então, com isso tudo, a gente começa a perceber que há algo muito além do que está sendo mostrado. Então, muita gente está falando a respeito de investigações em torno dessa história da FTX, mas não só a investigação de como o SBF fez as coisas da FTX, mas a finalidade pelo qual ele pode ter feito, a finalidade real. Não é só a questão de, ah, vou enriquecer, ah, quero parecer um filantropo milionário, ah, eu quero ser multimilionário. Não é só isso a história que a gente está vendo. Ah, não é só quero ganhar dinheiro. A gente está falando de algo que pode estar muito além disso tudo. Muito além de, com certeza, o que possamos ver aí com possíveis investigações oficiais. Bom, o pessoal está cobrando investigação, vai ser feita investigação, obviamente, mas a verdade, eu sinto dizer, ela até vai ser dita por um ou outro, mas você não vai ver por órgãos oficiais aí, pessoal dizendo a verdade, que olha, essa grana aí toda foi levantada para favorecer determinadas agendas, determinados partidos, determinados objetivos. e aí é a